De Santana, olha uma carreta carregada com açúcar, tombou na BA262, que fica próximo à cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia. O motorista ficou gravemente ferido, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta saiu do estado de Goiás, com destino a Jequié, também no sudoeste do estado, quando acabou tombando na manhã de ontem, na BA262, repito, próximo ao município de Brumado. A polícia até que permaneceu no local para evitar saques. O motorista ficou gravemente ferido, foi atendido pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado, não há informações sobre o estado de saúde. Nós vamos para um breve... Cadê? Vamos para...